Agora o pessoal está indo acordar o esporte. Todo esse pessoal é pra acordar o esporte. Vamos pegar o balde de água, pera. Vamos pegar o balde de água. Vamos pegar o balde de água. Ei! Ei, Scots, man! Wake up! Eu me tirou a mão, velho! Eu te perdão nem para a lesão, rapaz. Eu pedi os campeões da queda agora. Ei, Scots, cuidado aí. Cuidado aí. No, cara! Dada aí, caramba! Conta de 90's, mano! Quando eu pedi os campeões da queda agora, né? Vai, mano, vai. Scots! Comeixe! Não! Mãe, meu filho, a trasezinha tá dormindo aqui, não?